Música Gente, olha que bacana! Venho aqui, na sua óculos, olha, cada dia um óculos diferente. Dá vontade de comprar todos, não dá pra comprar todos. Dá pra comprar bastante, né, pelo preço? Então, dá pra comprar vários. E, Cida, esses óculos são tão resistentes, que, ó, esse ano você faz um. O ano que vem a tua receita venceu, você vai fazer outro. Aquele óculos que você comprou aqui, com a qualidade excelente, vai estar novinho, você já vai ficar com dois. Então, imagina, dá pra fazer uma coleção. Agora, olha esse aqui, gente, que diferente aqui. Olha, ele é acetato, tem só um metalzinho aqui. Olha o dela. Olha, todo bonito, né? A frente, mais tradicional, e, olha, uma pegada bem mais fashion na lateral, um colorido. Adorei. Eu não saberia escolher esse ou aquele. Mas esses são Kipling, né? Mas tem Kipling também com metal, né? Isso, olha, tem os lançamentos de metal, pra quem não gosta de uma peça mais escura na frente. Olha esse azul. Que peça linda, tá vendo? Uma peça mais fina, com a haste bem mais transada. E é uma peça super leve, Cida. Olha que dá um mais lindo que o outro. Eu tô gostando dessas coisas de misturar cores, misturar formatos. A gente tá mostrando a Kipling. E vamos mostrar a mais recente novidade aqui da Só Oculos, que é a Ray-Ban. Isso, tem a Ray-Ban. E também tem as peças da Vogue. Ah, da Vogue? Qual que é a Vogue? Isso, olha, essas aqui são peças da Vogue. A gente tem muito mais cores, mas aqui não dá pra mostrar em uma matéria só. Então, por isso, a gente convida você que tá em casa, que adora essa coisa de usar peça bonita com Reut, desse, vem aqui na Ótica Só Oculos, que tá cheinho de novidade. Pelo jeito, isso aqui é uma tendência, né? Porque o meu é Kipling, tá? Com esse metal e esse aqui é Ray-Ban também, tá? Então é uma tendência. Isso, a tendência é ponte dupla. Agora, fala pra mim. A gente fala de design, fala do que tá usando, mostra o que é fashion, mas o mais importante tudo é a gente bater na qualidade da lente, né? Por quê? Isso, proteção é tudo. Porque, ó, imagina que você esteja numa sombra, a sua pupila tá dilatada, tá abertinha, relaxada, né? Então, se você coloca um óculos de sol sem proteção nenhuma e sai pro sol, a sua pupila vai continuar dilatada, como se ela tivesse uma sombra. Sofrendo os raios solares. Isso, e a sua pupila vai tá aberta, sem proteção nenhuma. Então, ao invés desse raio solar ser filtrado pela sua lente de boa qualidade, se você não tiver com óculos de boa qualidade, ele não vai ser filtrado. Gente, olha só, pode causar até problemas de saúde, né? Isso, degeneração macular e causa também a catarata. Outra dica que você gostaria de dar hoje, Rosa? Porque é muito importante isso, viu, gente? Tem gente que fala assim, ah, eu vi um raibã lá na barraquinha, 20 reais. Ai, não, gente, olha que é isso. Não economiza na compra de um óculos de boa qualidade. Porque o gasto depois é maior, né? O gasto é maior. A gente se preocupa com tudo, esquece do que é mais importante, que são os olhos, né? Sim. E olha, isso daqui é um investimento, Cida. É investir em você. Claro. Não, investir, olha que bacana. Cida, a Rosa fez uma pergunta pra mim, ela falou, quantos pares de sapatos você tem? E por que você só tem... Eu tenho seis óculos. Por que só seis óculos? Não, eu quero ter mais. Eu falei de praia, né? A gente vai pra uma praia, pega uma areinha, ou tá aí, algum clube. Como é que limpa a lente? Olha, se você tiver com uma lente antireflexo, ou com a lente espelhada, a gente não limpa, por favor, no lencinho, vai lá embaixo d'água e lava a sua lente. Isso daí garante uma vida super prolongada aos seus óculos. Pode lavar com o quê? Com sabonete? Isso, ó, sabonete, você usa detergente líquido, nada abrasivo, não usa álcool na sua lente, tá? Porque isso daí racha toda a sua lente. Tem que saber cuidar também, né? Tem sim, tem que saber cuidar pra prolongar mais ainda, dar uma vida mais útil pra sua lente. Agora, qualquer coisinha que aconteça, não se esqueça, que aqui tem o pronto socorro do óculos. Isso, olha, ai, Cida, sabe uma coisa que eu esqueci de falar? Gente, se vocês estiverem passando aqui na porta, traz seu óculos aqui pra gente, que a gente lava o óculos pra você, tá? Depois, até se sobrar tempo, eu gostaria de mostrar pra vocês o processo de lavagem de lente que a gente tem, o aparelho próprio, que você põe o óculos lá dentro, esse aparelho lava seu óculos. Sabe, Cida, quando te dá aquela sujeirinha por dentro da armação, que não dá pra gente lavar manualmente? Então, essa é a nossa aparelhagem, lava toda a sua lente. Então, você pode trazer aqui, não tem custo nenhum, e você sai daqui com o seu óculos bem novinho. Gente, não, olha que tudo, além de tudo, a sua óculos dá essa assistência pra você. A sua óculos aqui é bem frente às casas pernambucanas, décadas de experiência, e também, muita ânsia de novidades, né? Sempre, olha, gente, aqui é a nossa família cuidando da sua família com todo amor e carinho. E é como eu disse, né, se até Papai Noel usa óculos, é porque o óculos é importante. E sabe onde o Papai Noel escolheu o óculos esse ano? Aqui, na Ótica, só óculos. E aí é você também. Uma das coisas boas de Mococa, a gente sempre tá cruzando amigos, pessoas que gostam da gente, que a gente gosta, o São Luiz Carlos nos caiu, todo dia que eu venho na TV, tá aqui, observando a gente, fala que assiste a tenda, né, São Luiz Carlos? Então, um beijo, um abraço pro senhor, tá bom? Nossa, felicidade, o São Luiz Carlos também tá na tenda da Cida. Haverá um dia em que você não haverá.